Crianças felizes brincando na praça Essa é uma cena rara na Praça Padre Ângelo do bairro Boa Vista O espaço é o principal local de lazer dos moradores do Jardim Esplanada, Monte Carlo, Jacarandá e da Vila Leila Maria 1 e 2 A praça já viveu momentos de glória, como campeonato de futebol amador na década de 90 Hoje, restam apenas recordações Sergão Dino Mendes, morador do Esplanada, há 32 anos, participou destes momentos e lembra com saudade da época em que o campo era ponto de encontro da comunidade É triste, porque quem conheceu essa praça no começo, bem ajeitada, para começar tinha esse vestuário Ele tinha tudo, estava na água também, tinha para tomar, ia cortar tudo, arrebentar os canos Esse refletor acendia todas as luzes, dá para o lugar de noite, hoje não dá Se jogar é só de dia, de noite já não pode Hoje, o local está abandonado A praça conta com apenas um campo de futebol, as ruínas do antigo vestiário e um parquinho instalado recentemente pela prefeitura Desde que foi construída, há mais de 20 anos, a Praça Padre Ângelo não recebeu nenhuma reforma ou melhoria significativa Aqui os moradores jogam bola de uma maneira diferente, meio na areia e meio na grama e com apenas um gol Cleonice Brandt, que mora no Esplanada há 27 anos, vê com tristeza a realidade da praça onde brincou quando era criança Ela prefere ir ao centro da cidade para se divertir com os filhos, do que levá-los para a praça do bairro A gente não tem opção, são muitos bairros e tem a praça, mas não tem nada na praça, a praça está totalmente destruída Então não tem como se trazer as crianças para brincar, não tem no que brincar Está faltando muito, está os bancos destruídos, a praça está destruída, nunca foi feita nenhuma reforma Já na parte mais nova do bairro, que envolve o parque e o núcleo Nossa Senhora das Graças Os moradores contam com três praças recém construídas e uma pista de caminhada, que também acaba servindo como ciclovia Para resolver a situação da Praça Padre Ângelo, a Associação de Moradores já enviou vários ofícios à Secretaria de Obras e também à Secretaria de Esportes A maioria dos ofícios que nós temos aqui está na data de dia 7 de 11 de 2011, quer dizer, há quase um ano atrás que nós temos esse pedido Com a promessa do prefeito que seria feita a reforma, que seria feita a manutenção na praça Só que até hoje ainda não tivemos nenhuma reforma ou manutenção que pudesse transformar a praça em uma área de lazer para a população dessa região